Música 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 No vídeo em que a gente mostrou este produtinho aqui, tivemos muitos comentários dizendo que a fruta que nós usamos não era uma laranja ou era uma tangerina ou era uma mexerica Como foram muitos comentários a gente resolveu pesquisar um pouquinho sobre o assunto e a primeira coisa que a gente acha importante dizer é que nem todas as frutas encontradas no Brasil são encontradas aqui no Japão e vice-versa. Segundo o fato é que existem muitos tipos de laranjas, muitos que a gente nem conhecia. Poncã, Mexerica, Tangerina, apesar de serem conhecidos por esses nomes, também são tipos de laranja. Por causa desta pesquisa nós voltamos ao supermercado e procuramos a laranja que fosse mais parecida com a laranja que nós conhecemos como laranja. E nós encontramos esta daqui que se chama Barencia Orendi e ela veio da Califórnia Vamos cortar primeiro uma laranja ao meio com a faca Eu acredito que ela seja bem parecida com as laranjas aí do Brasil. Vamos descascar agora usando o Muki-chan Esse processo que vocês já conhecem então vamos acelerar o vídeo E aí E aí Aproveitando este vídeo e a pesquisa que a gente fez, nós vamos deixar pra vocês um link na descrição com vários tipos de laranja que você encontra facilmente aqui no Japão. Acabou de chegar essa madinha aqui Camarão e eles trazem um pratinho para você dividir com as pessoas que estão junto com você Esse camarão aqui não está cru, ele está acho que cozido né? O restaurante é assim Esse restaurante aqui é o estilo italiano Esse é um restaurante que eu gosto bastante a gente vestiu uma época talvez porque um restaurante desse talvez porque um restaurante desse ficava perto de casa então sempre que quando a gente queria sair vamos pôr saizeria é baratinho ter as comidas aqui né? então sempre que tinha que dar sugestões de restaurante eu sugeria saizeria Chegou o meu prato e em vários outros logs eu acho que já saiu esse meu prato e hoje eu pedi esse daqui que é o Mixo Guriru Mix Grille eu acho tem um ovão aqui ó Hamburger linguiça bacon fatia pequenininha de bacon batatas assadas e milho e esse daqui é molinho para você jogar no hamburguer e tem esse arrozinho também aqui que eu como bem pouquinho arroz então eu pedi pequenininho A gente falou muito de pizza nesses últimos dias né? desde a live o pessoal mandou bastante foto de pizza também no twitter então eu pedi uma pizza aqui para vocês verem como é que é ela é pequenininha a massa é assim ó não é tão grossa assim é um pouquinho até que fininha né? diz que a pizza é de bacon e de salame mas eu só estou vendo bacon e queijo esta é a pizza do Japão eu estou aqui pesquisando um site na internet que se chama Petono Uchi que é um site onde tem uma lista de vários animaizinhos assim que estão esperando um dono para adotá-los e temos aqui cachorros, gatos né? e eu estava observando procurando uma marmotinha uma amiguinha para a sakuratinha porque antes de comprar a sakuratinha eu tinha visto que tem uma lista mas todos os porquinhos da Índia que tinha na época já tinham sido adotados né? então eu estou procurando uma amiguinha para ela mas não tem nenhuma tem machinho só aí estou eu aqui olhando nossa tem cachorrinho e tem gato deixa eu ver né? só por curiosidade né? eu gosto de ver bichinho e aí eu vi alguns bichos aqui estranhos para serem adotados por exemplo temos alguns peixinhos para serem adotados né? achei um pouco estranho vamos ver aqui que tipos de peixinhos estão esperando donos esse daqui é a coridora que é aquele limpa vidros talvez pedrinha? acho que no Brasil fala pedrinha isso temos aqui um baiacu baiacu bonitinho vamos ver a fotinho do baiacu deve dar trabalho né? ir até a cidade da pessoa para pegar o peixinho né? mas é interessante ver que as pessoas colocam na lista aqui do site para adotar até peixinhos e temos aqui mais coridora está bonitinha temos aqui uma iguana nossa parece ser grande hein? nossa que enorme olha cartaruguinhas e temos aqui uma lesminha como assim? você vai adotar caramujo? aí está mostrando o tamanhinho dos caramujos e eles vivem num aquário cheio de plantinha e comida para eles olha aqui o caramujo aqui ó eu tenho dois tipos de pensamento com relação a isso um eu acho bem engraçado porque a pessoa cria caramujos e outro que eu acho bondade da parte da pessoa por estar pensando no bichinho né? não esperava assim que as pessoas colocassem site para vir alguém e adotar e cuidar desses bichinhos porque a pessoa não está podendo cuidar mais caramujo é impressionante e aí